Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos todos. Você que está aqui pela primeira vez, é um prazer ter você conosco. Te convido para se inscrever no nosso canal. Clique no inscrever, embaixo tem um sininho ali do lado. Clique ali para você ser notificado de novos vídeos. Se você tem uma dúvida, uma pergunta, põe na seção de comentários que será um prazer e satisfação responder e te dar esclarecimento, tá? Você tem vontade de resolver essa tua situação que você está vivendo nesse instante, nesse momento? Entre em contato conosco, faça uma consulta, o número está na tela. 55 32 99 184 8102. É o nosso WhatsApp. A consulta pode ser parcelada e até 12 vezes no cartão de crédito vai te ajudar a te resolver e fazer tudo ficar muito melhor. Você tratará sobre um assunto que pode ser ligado à questão emocional, sentimental, um ritual de arrasto, amarração, puxada ou algo específico ligado à questão financeira. No final do vídeo eu falo mais da consulta. Vamos ao ritual de hoje que está bombando, está pegando fogo e é uma coisa muito importante que está muito sendo pedido nesses períodos meio complicados, tá? Você fazer um sem-vergonha, uma sem-vergonha ficar literalmente baixo do seu pé. Você acha que tem condição? Você acha difícil? Acha impossível? Que a espiritualidade pode, te garanto, que consegue. Tá legal? Aquela pessoa safada que fica andando, aprontando, curtindo, zoando à vontade, vai ficar um cordeirinho, um carneirinho, uma ovelhinha bonitinha, dócil na coleira com você. Na mais perfeita tranquilidade e obediência. E o bacana, em harmonia e afinidade contigo, respirando o seu ar e fazendo exatamente o que tu pede. Do jeito certo, correto e bacana e perfeito. Acredite, confie e será assim da melhor maneira possível. Tenha fé que a espiritualidade, as boas entidades vão te ajudar nessa difícil jornada. Que difícil não tem nada? Você tem que dar o primeiro passo pra resolver. Tá chorando, tá lamentando? Então vamos fazer e se inverter. Porque agora não, acabou. Tem um safado, tem uma safada, tem um sem-vergonha mesmo, tá aprontando mesmo, você tá tomando chifre direto, passando o ridículo, o mico. Pois é, você vai ver como é que você vai resolver. O material que você vai precisar é uma fita preta, tá? Uma fita preta, uma unelinha branca e uma peça íntima do sexo da criatura que vai, a partir desse momento, se tornar uma dócil pessoa. Um dócil canerinho, uma dócil ovelhinha debaixo do seu pé, na coleira, bonitinho como tem que ser, tá legal? Você vai fazer isso de uma maneira muito objetiva, usando a poderosa energia da pombageira do fogo. A pombageira do fogo vai, entre outras coisas, te facilitar, pode ser totalmente domesticado, esse animalzinho selvagem que é um safado sem vergonha, uma safada sem vergonha. Todo mundo já passou por isso em algum momento, mas você não quer ficar com essa fama de trouxa, correto? Então vamos resolver isso da melhor forma possível. E pensando assim em como ter o seu relacionamento numa boa. Você pegar a peça íntima da pessoa, esse relacionado, esse ritual, pode ser feito em um relacionamento de pessoas do mesmo sexo, não tem problema nenhum. Pode ser feito em qualquer dia da semana, não tem nenhuma contrariedade, o negócio é resolver por sem vergonha, na coleira, te respeitando. Você vai pegar essa peça íntima, peço bem atenção, você vai pegar a parte frontal dela, a parte frontal onde chegar a região da alegria, do prazer, da alegria, você vai pôr ela na sua boca e vai dar três puxadas equivalentes a como se você estivesse aspirando a respiração, chupando, coisa do tipo, você vai puxar na sua direção. Peça. Se é a peça, você entendeu direitinho o que se passa, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso, vai dar essa puxada durante três vezes, depois vai retirar, vai dar um beijo com a mão esquerda, direcionando pra pessoa, pensando e falando o nome dela, e depois você vai enrolar direitinho essa peça, pegar a fita preta, tá bom? A fita preta vai dar sete voltas, tá? Na sua direção. Veja que eu tô enrolando e puxando na minha direção. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Não precisa de nó, só fez isso aqui. A seguir, o que você vai fazer? Acender essa vela branca. Isso pode ser feito em qualquer lugar da sua casa, tá bem? E em qualquer dia da semana, e tudo bem, tudo tranquilo. Vou acender a vela, vou colocar a peça no lugar, e a vela é do lado direito. Pôr um pouquinho afastado pra não queimar, tá? Uma das primeiras perguntas que você deve estar fazendo, essa peça tem que ser da pessoa? Se possível, sim. Se não for, você compre uma virgem, uma peça virgem, que não foi usada ainda, e utilize, tá bom? Coloque aqui e diga o seguinte, sete vezes eu te peço, ó pombageiro do fogo, pra fulano de tal, sem vergonha, me obedecer e ficar debaixo do meu pé. Após falar isso, sete vezes te peço, ó pombageiro do fogo, pra esse sem vergonha, ficar debaixo do meu pé, você vai falar o nome da pessoa sete vezes, tá bom? Deixa quietinho, tá bonitinho, tá bacana. Encerrou essa vela, o restinho da vela tu joga fora numa área, na tutoria, alguma coisa, você tira ali o bonito e joga fora. A pecinha você vai colocar na sua gaveta de coisas íntimas, virando mais uma noite. Se foi de hoje pra amanhã, de amanhã, pra depois de amanhã, essa peça fica no outro gaveta. Depois você devolve, ou então guarda lá. Não tem problema. Devolve se for a peça da pessoa, que ela mora com você, ou você tem uma proximidade com ela, tá bom? Uma coisa que você pode fazer também, bacaninha, legal, bem discreto é o seguinte, se a pessoa for na sua casa, você tem um momento íntimo com ela, troque a peça, peça de presente, vai, a pessoa vai se sentir muito vangloriada dando esse presente pra você, e você magia, magia com rigor, com vontade e com satisfação. Tá legal? Afinal de contas, chapéu de trouxa é uma rede. Vocês estão te fazendo de otário, devolvem uma moeda boa, mas usa magia pra coisa ficar sob controle, e debaixo do seu pé tranquilamente. O sem vergonha e a sem vergonha vai cantar sereno, assoviar o seu nome, vai te respeitar de uma maneira que muita gente não vai nem acreditar. Vão ter certeza que algo muito louco aconteceu pra essa pessoa mudar, tá? Os contatinhos vão deixar de existir, as pessoas que entram em contato vão sumir, e você vai viver uma vida plena, tranquila e saudável que você merece, tá bom? Meu nome é pai André Silva, e mais um poderoso ritual aqui no nosso canal, que é uma coisa específica, diferente pra você. Entre o contato, o número tá aí, 5532-99184-8102. Te aguardo pra ajudar você a resolver essa situação cômica, trágica e ridícula que é a sua vida, e que você volte pra ter felicidade, tranquilidade, e seja uma pessoa serena e agradável. Você não é comédia nem ridícula pra ficar todo mundo sentado na cadeira comendo pipoca, olhando pra tua vida, pra tua cara e rindo. E se alguém quer te derrubar, derrube ele antes, afinal, chore a mãe dele e não a sua. Desejo total serenidade, alegria, pra você ser uma pessoa melhor, que é o que você é, e é quem você sempre vai ser. Axé. Tchau. 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 Tchau.